Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e ainda na hype de The Mandalorian, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a Operação Cinzas, esse evento mencionado na série The Mandalorian, então eu quero contar pra vocês exatamente o que é a Operação Cinzas e como ela pode influenciar e reverberar em todas as outras obras de Star Wars que vem aí pela frente, como a série da Soca, a série do Boba Fett, a terceira temporada de The Mandalorian e vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar aquele recado rápido, eu ainda tô de férias, vídeos sem cenário, vídeos sem muita produção, mas logo eu tô de volta. E não menos importante, se inscreve aí no canal e ativa as notificações pra receber sempre em primeira mão as últimas notícias e novidades sobre a cultura nerd. Muito bem, vamos lá. A Operação Cinzas é o plano de contingência do Imperador Palpatine. Isso mesmo, o Imperador já tinha tudo arquitetado, um plano caso ele viesse a morrer, que é exatamente o que acontece em um retorno de Jedi. Então, após a queda de Vader, após a queda do Imperador, está enganado quem acha que o Império acabou. O Império continuou, muitos oficiais imperiais continuaram, principalmente no planeta Nabu, em alguns cruzadores imperiais que estavam à deriva no espaço. E eles se reagruparam e executaram a Operação Cinzas, esse evento que é mencionado nos jogos Battlefront 2, no livro Aftermath, Marcas da Guerra, e também em alguns quadrinhos da saga que circulam por aí. E esse plano consiste em simplesmente devastar alguns planetas estrategicamente para trazer o caos na galáxia. Então, o Imperador ordenou que os seus oficiais que sobraram enviassem para a órbita de alguns planetas, inclusive o planeta Nabu, que é o planeta natal do Imperador, alguns satélites capazes de mudar o clima, trazendo vários cataclismos, como tempestades, tornados, terremotos, tempestades elétricas e o caos completo para ter a devastação desses planetas. E a Operação Cinzas não era destinada somente para quem fazia oposição ao Império. Os próprios imperiais que sobraram também foram vítimas da Operação Cinza, porque na cabeça do Imperador não era digno de fazer parte do Império quem não conseguia defender o seu próprio Imperador. E essa operação durou mais de um ano após os eventos de O Retorno de Jedi e diversos planetas foram devastados. E com o caos e a destruição instalados na galáxia, o Império estava conseguindo se reagrupar, lá nas regiões desconhecidas desse universo Star Wars, que todo mundo sabe onde fica. Aquele lugar escondido na galáxia, onde o Imperador Palpatine ressuscita e reaparece no episódio 9. E esse evento agora pode ser explicado também na série The Mandalorian. E um grande mistério dessa série é o que realmente aconteceu com o planeta Mandalore. Bo-Katan, em vários momentos, fala que o planeta Mandalore foi devastado e não se sabe o que aconteceu lá, se foi uma guerra ou se foi a Operação Cinzas que acabou devastando o planeta. E talvez seja por isso que a Bo-Katan quer tanto essa nave imperial para retornar ao planeta Mandalore, destruir os satélites com o Sabre Negro e voltar a governar o planeta dos Mandalorianos. E as próximas séries, talvez a próxima temporada de The Mandalorian, já comece a fazer um aponte entre a execução da Operação Cinzas e o início da Primeira Ordem. Assim como também pode ser mostrado o início da nova Academia Jedi, liderada por Luke Skywalker, e agora com o pequeno Grogo fazendo parte dessa equipe de novos Jedi que podem surgir por aí. E agora que você já sabe o que é a Operação Cinzas, é hora de compartilhar o vídeo, deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que eu vou ter o prazer de responder a todos aqui nos comentários. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e que a força esteja com vocês!